Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí 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 Olha que eu botei o ar no nariz e eu falei, como é que ele levantou, cara? Falei, caralho. Porra, você que era o Eléxico. Um bom paciente, cara, é paciente mesmo. Pô, eu queria falar um negócio da... eu queria pegar a broca, mano. Tinha que ter jogado uma pasta nele. Não, foi bem, né? Tava bem, mano. Se eu não venho os aparelhos, só... Certinho. Zouando o barraco, estranho muito, os óculos muito escuros. O cara não se levanta, não, cara. Você viu? Ele ficou aí, só que era você. Pensei que era tudo, cara. Eu queria saber que você é o palhaço da história. Valeu, tudo bem? Tudo bom e você? Olha só como foi o atendimento do neném. Porra, mal demais. Eu iaiais. Legenda Adriana Zanotto